Atenção, atenção, você que não é inscrito no canal, seja um membro e fique por dentro de tudo que rola por aqui Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço posição, tu comem minha chica na XRE Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço posição, tu comem minha chica na XRE Então bota Tailuncidez, ponto com ponto net Tailuncidez, ponto com ponto net Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço posição, tu comem minha chica na XRE Vem DJ me arraja pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição Tô com a minha tica na XRE Então bota Então bota